Os moradores do residencial Risoleta Neves 2, em São João Del Rey, reclamam que estão sem água há mais de uma semana. A situação aqui do Risoleta 2 está muito séria, porque a gente está vários dias sem água dentro de casa, na rua. Já estamos tentando de todo em qualquer jeito com o órgão responsável pela água que é trazida por Risoleta Neves 2, só que tem que até agora nada foi resolvido na questão disso, aí a gente pede o caminhão-pipa, o caminhão-pipa às vezes demora, mas traz a água, aí enche, só que tem que a água, ela não vai durar dois dias, porque abastece cada bloco aqui, são 20 apartamentos, são 20 famílias. O meu bloco aqui, que eu moro no bloco 10, é o bloco que tem mais pessoas com deficiência, nós temos uma moça que mora de frente para o meu apartamento, é cadeirante, ela fica na cama, faz uso de fralda, aí como que fica numa situação de não ter água? Eu não tinha água nem para fazer comida na minha casa, você tem uma ideia, não tem uma água para a gente ir no banheiro, fazer uma necessidade, tem que dar descarga, não é? Mesmo assim a gente tem que lavar as roupas da gente, que vai cheirando ruim. Eu tenho uma irmã deficiente, então eu passo muita dificuldade com falta de água, às vezes eu tenho que dar banho nela duas vezes por dia, porque é muito calor que ela sente, ela chegou a ficar toda assada, mas a gente pede pelo amor de Deus, porque a gente ficar sem água é muito difícil. Não é só para lavar roupa, formar uma cozinha, porque a vaidade de casa todo mundo tem, porque tem que ficar porco também, né? Esse aqui é o Everton do Nascimento, ele é morador aqui do bloco 2, ele é surdo, né? É um membro também que faz parte do conselho municipal junto comigo, é um dos conselheiros também. Ele é esposa deles, são mudos, e ele está me passando aqui, né? Que eu vou ler aqui, ó, que ele está me passando. Não, não, não tem água. Não, não, não tem água. Sem já. Vez, semana, sete dias, minha filha precisa usar a água. Sem difícil. Está difícil ficar nessa situação, pois eu e minha esposa somos pessoas com deficiência, somos surdos, né? E tenho uma filha de um ano, né? E como nós vamos viver aqui nesse lugar sem água? Eu peço por favor, pelo amor de Deus, que os órgãos responsáveis olhem essa situação. Alguns moradores só têm acesso à água através de uma torneira que fica ao lado de cada prédio. Segundo eles, a água não possui pressão suficiente para chegar aos apartamentos que estão em andares mais altos. E muitas vezes, a água que vem dessa torneira está suja. Eu não sei o certo, o que está acontecendo com o negócio dessa água. Eu só sei que quem está saindo mais prejudicado é eu. Olha, olha o meu joelho. Olha o meu joelho como é que está. De tanto subir e descer. O marido agora mesmo reclamou-se que buscou água também. Que estava com o joelho doendo, que essa noite nem dormiu. Entendeu? E vocês estão tendo que buscar água aonde? É lá, ali embaixo. Olha lá, olha os meus dois baldes lá. E a senhora mora no quarto andar? No quarto andar, graças a Deus. Aí tem que ficar subindo e descendo com o balde d'água? Subindo e descendo. A situação aqui está muito ruim. Sem água, nós não temos água nem para beber. Eu estou grávida, gestante. Não tem condição de ficar subindo com o balde. E está muito difícil, porque esse calor não tem água para nada. Está uma pouca vergonha. A gente tem que ficar carregando água no balde, pegando água. Está muito difícil. O problema afeta ainda os moradores do residencial Risoleta Neves 1, que também dependem da mesma caixa d'água. Os moradores do Risoleta 1, eles já falaram que se eu dar mais não arrumar para chegar água nos blocos do 15 até o 22, que eles vão subir e vai quebrar tudo aqui. Já está pior sem a água. Imagina se eles subirem e quebrar tudo aqui. Vai ficar pior ainda, tanto para eles quanto para nós aqui também. Porque nós estamos todos dois residenciais aqui, está todo mundo no mesmo barco. O da mãe tem que vir arrumar essa caixa que está quebrada. Todo mundo vem, um mexe no registro, o outro mexe. Aí, como se diz, a gente fica sendo ameaçado, porque vai falar que nós estamos acabando com a água do Risoleta 1. O Risoleta 1 fala que o 1 está acabando com o 2. Fica essa briga. Tem dia que aquela caixa d'água lá embaixo das casinhas está jorrando água. É um absurdo. Para quem não tem água, a gente fica desesperado. De acordo com os moradores, eles já reclamaram com os órgãos públicos que chegaram a realizar uma reunião e ir até o local, mas nada foi feito. O marido foi lá e reclamou. Foi lá e reclamou, minha filha foi lá e reclamou, que veio um caminhão ontem, mas veio e já acabou. Já reclamamos, ele já veio, mas não resolve o problema. O Damai vem aqui, vem um carro do Damai com cinco pessoas rindo da nossa cara. Para que 25 anos para resolver um problema? É impossível. Aí, eles vieram falar do projeto, o projeto nem para a câmera foi. Como que eles vão fazer esse novembro? Já foi, eles falaram que novembro começava, novembro já acabou. Tem dia que as torneiras estão todas secas, domingo eu fui fazer uma comida, eu tive que buscar água lá no Barro Preto, para poder folgar um arroz. Você imagina como que está a nossa situação. Eu peço pelo amor de Deus, para eles estarem olhando para a gente aqui, porque está muito difícil. Então, eu gostaria de pedir ao senhor prefeito Nivaldi Andrade, a equipe do Damai, para eles poderem dar uma solução o mais rápido possível para a gente. Quero aproveitar e chamar a Caixa Econômica, que eu acho que a Caixa Econômica, a empresa que construiu aqui, e a gente, que é morador que mora aqui, a gente ainda está na garantia. A nossa garantia aqui é cinco anos. A gente mora aqui, a gente não mora de graça. Nós pagamos apartamento, nós pagamos, arcamos com as nossas responsabilidades. Então, está na hora da Caixa, a DARMA, a equipe do Damai, eles olham para a gente, que na verdade, nós chegamos para cá, nós estamos aqui julgados, ninguém olha para a gente aqui.